Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje é domingo, graças a Deus, e eu gostaria de falar hoje sobre uma passagem do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 9, versículo 22 Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então, é preciso a gente não se confundir com os termos fracos e obstinados. Fracos refere-se àquelas pessoas que ainda não têm o conhecimento de Cristo, ou que estão muito enfraquecidos, debilitados na sua fé. Diferentemente dos obstinados, que não querem, de maneira nenhuma, sair das suas concepções, dos seus conceitos, que não querem ouvir a palavra de Deus de maneira nenhuma, são teimosos e iracundos e não querem saber da palavra de Deus. Não é para esses que a gente tem que se fazer de fraco. É a gente fazer-se de fraco, compreendermos a fraqueza do nosso próximo, a fraqueza do outro. Muitas pessoas vivem de tradições. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele estava com os judeus, ele se comportava de acordo com o comportamento dos judeus, com o costume dos judeus, quando ele estava com os gentios, ele se comportava de acordo com o comportamento dos gentios. Então, por exemplo, se ele estivesse com os judeus e tivesse de acompanhá-los em não comer carne de porco, por exemplo, ele faria isso. Então, muitas vezes, a gente, quando o apóstolo Paulo fala que nós devemos imitá-lo, porque ele é imitador de Cristo, nós devemos abraçar aquilo que ele está ensinando, para que a gente possa se comportar, buscar fazer isto. Quando ele estava no Areópago e ele leu a frase, ao Deus desconhecido, ele aproveitou aquela frase para poder falar para aquele povo sobre Jesus. Então, muitas vezes, a gente tem oportunidades e a gente perde oportunidade de levar a palavra de Cristo para pessoas que precisam ouvir a voz de Jesus para poderem receber a salvação das suas almas. Então, às vezes, nós temos oportunidades de levar a palavra de Deus através de alguma tradição que elas respeitam, de algum costume que elas têm e que não custa nada, não é nada, porque Jesus disse para nós que o que nos contamina não é o que entra pela boca, mas é o que sai do coração. Então, muitas vezes, a gente fica preso a querer seguir a risca, alguma coisa para não desagradar a Deus, por medo de fazer alguma coisa errada, de seguir uma tradição que o povo segue, fazer alguma coisa nesse sentido, e aí a gente acaba, em vez de aproximar as pessoas, a gente acaba afastando. Por que na realidade? E outra coisa, não só isso, a gente acaba entrando no egoísmo, né? Ah, não, eu não vou fazer isso, não, porque isso aqui vai desagradar a Deus, mas eu não faço nada para mostrar essa realidade que eu entendo para as outras pessoas. Aquilo fica guardado comigo, guardado no meu coração, na minha mente, e aí eu peco, como diz aqui em Atos 8, versículo 22 também, também que eu digo versículo, né, 22, Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade e ora a Deus, para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Quer dizer, às vezes a gente peca sem saber, achando que está fazendo a coisa certa. Às vezes a gente pega porque a gente aprendeu alguma coisa, não, isso aqui Deus não gosta, então eu não vou fazer, me reúno com pessoas que não sabem disso, e aí eu fico sozinha obedecendo aquela palavra, sem dividir aquela palavra com as pessoas, sem levar para as pessoas aquilo que eu já aprendi de Deus, olha, isso não é bom, mas como é que eu faria isso? Olha, gente, isso aqui não é bom não, não faz isso não. Não, não é isso, não é assim. É chegar para as pessoas, aproveitar aquela oportunidade, participar com elas. O apóstolo Paulo usou o termo, o Deus desconhecido, em favor do Evangelho. Então aproveitar-se de uma circunstância, de uma tradição, de um costume, por exemplo, ao qual essas pessoas estão ainda presas, sem uma consciência, e aproveitar-se daquilo sem temor, sem medo, sem preocupação. Mas olha só, eu estou usando isso aqui, eu estou usando esse traje, essa roupinha aqui, alguma coisa que faça parte daquele momento, e aproveitar isso, não ficar guardado para si, né, como se a salvação fosse só para mim, e eu egoisticamente deixar todos os outros sem conhecimento, e arriscado até perder a salvação, porque não tiveram conhecimento. E eu que estava lá, que era um pregador, que era um missionário, ou que era um apóstolo, um apóstolo não digo, mas assim, um seguidor de Cristo, um servo do Senhor, podia levar aquela palavra para as pessoas, eu não levei. Guardei aquilo comigo, não, eu não peguei diante de Deus, eu agi como Deus falou. Mas eu não falei para as pessoas o que eu deveria falar. Olha, gente, eu vou aproveitar essa circunstância aqui, essa situação, isso aqui é muito bacaninha, isso aqui é muito legal, muito bom, muito pertinente ao momento e tal, mas a realidade é que nós sabemos que isso não é uma coisa que equivale aos ensinamentos de Cristo, a gente sabe que isso aqui não reflete verdadeiramente a verdade de Cristo, e por aí vai, e de acordo com aquele contexto, a gente usar as palavras que vão verdadeiramente tocar o coração daquelas pessoas e vão fazer elas pensarem, elas refletirem, né? É verdade, né? Realmente isso aí é verdade mesmo, eu vou pensar sobre isso e tal, e isso vai acabar contribuindo para a edificação daquela alma, para que ela chegue à salvação do Senhor Jesus. Que é isso que Ele quer de nós, que nós levemos a palavra dEle para as pessoas que precisam ouvir a sua voz, que ainda não ouviram. Pessoas que já ouviram falar de Jesus, ou melhor, pessoas que já escutaram falar de Jesus, mas ainda não ouviram a sua voz, ainda não receberam a sua palavra na mente, no coração, como deve ser. Pessoas que estão aqui, que estão ouvindo falar de Jesus, escutando falar de Jesus, mas ainda não ouviram a sua voz falar ao seu coração. Então é com essas pessoas que nós devemos falar. De repente uma pessoa vira e fala para a gente, não, mas você deve falar sim. Às vezes a gente fala, né? Não, eu prefiro não falar isso para fulano, para ciclano, ciclano, porque se eu falar isso, de repente pode não gostar, pode não. Aí a outra pessoa vem e fala, não, mas você deve falar sim, porque se você se omitir, vai ser pior, porque como é que as pessoas vão perceber que elas estão no erro? Que elas estão fraquejando ou qualquer coisa parecida. Então, na realidade, é isso. O que as pessoas falam de um conhecimento moral comum, comum a todos nós, que nós devemos chegar e falar sobre uma realidade que as pessoas precisam saber, isso também se aplica, principalmente, nesse sentido de levar a palavra, a palavra de Deus, as pessoas que precisam receber a voz de Deus em seu coração para receberem a sua salvação. Então a gente, às vezes, se omite, porque a gente está fazendo aquilo que Deus quer, que agrada a Deus, aí a gente faz o que agrada a Deus, mas a gente se omite e não leva essa verdade às pessoas necessitadas, às almas necessitadas de ouvir a voz de Deus. Então precisamos ter esse cuidado de levarmos a palavra do Senhor aos corações necessitados. Fazer-se de fraco, não para os obstinados, mas fazer-se de fracos para os fracos. Ou seja, compreender o que eles realmente querem, precisam ouvir. Aquilo que eles estão precisando ouvir para chegar ao conhecimento verdadeiro de Cristo, da sua salvação. Então nós precisamos compreender a palavra de Deus, saber que Deus está falando conosco, que Deus está nos dirigindo a sua palavra, para que verdadeiramente nós possamos ter os nossos nomes escritos no livro da vida e ganharmos a salvação eterna de Jesus Cristo. Então que nós tenhamos isso, isso em mente, que nós aprendamos a colocar em prática o que o apóstolo Paulo nos ensina em Cristo Jesus. Amém? Bom dia. Deus nos abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto